Tá pra telinha aqui, pra vocês. Começou, né? A Nurse já vai se posicionar próximo a uma in-build já, meio de mapa, né? Pra poder dar uma avaliada e uma olhada aos corrupts. Ela já sabe, já tem informação que os sobreviventes estão próximos dessa área aí já. Tá olhando, dando uma averiguada pra ver se ela acha alguém. Por enquanto, até agora, ninguém apareceu. Vamos ver. Só vai estalvar? Será não? Eles estão estalvando no início do jogo. Eu acho que eles vão... Achou a primeira, Cladest, né? Achou. De Matrix. Vamos ver como é que vai ser essa chase. Já tomou o primeiro hit. Já... Eu acho que ele vai tentar cair canto de mapa. É isso mesmo. Pode tudo... Fora os Bans gerais, né? O resto tá tudo liberado aí. Primeiro gancho do Dimitrix. Band demorou mais pra encontrar o pessoal do que pra fazer a primeira down. É, a primeira down foi bem rápida, né? Quase... Foi o BL ali. Já utilizou o BL. Já vai se posicionando no próximo... Chutou o gerador. Usou o seu pop. A gente já viu aí que o Lulu fez o save. Já deu for the people, né? Não querem saber de... Perder alguém tão rápido. O Wand trouxe intervenção. Vocês viram que ele tem pop. Os sobreviventes já sabem que ele tem slope aí, né? Tem só uma porquizinha ainda. Daqui a pouco os sobreviventes já descobrem. Descobrem. Foi tão perto. Vai, como tá aí no Tashiro. Conseguiu mais uma... Uma down aí. Rapidinho aí. O Wand com a sua nurse. Tá. Ele não tava brincadeira na velocidade fazer esses geradores não, viu? Já ganhou um pop. Vai voltar a ver se alguém tava passando pro save. E tem alguém ali, né? Já fizeram o save. Ele vai conseguir taxar duas pessoas aí. Lembrando que contra a nurse é permitido off the record, né? Então... Não tava off the record, né? Ele acreditou não só ele. Ele não quis nem saber, nem fazer a verificação. Mas tinha DS. Não tinha off the record, mas tinha DS. Ganhou mais um tempinho, mas é aquela coisa, né? Um tempinho aí pro time. Ao máximo que a perda de uma pessoa seja tão impactante no game. Sim. Precisa sair aí nessa campada pelo menos dois, gente. Também está vindo duas pessoas ali. A Nia acabou se mostrando ali. Ah, ela quis chamar atenção porque alguém tinha conseguido passar ali. Não sei por onde que essa pessoa passou aí, mas conseguiu passar sem o... O Wand ver. Nossa, estrofou totalmente, viu? Lulu tá ali atrapalhando com a lanterna, tentando queimar, mas... Vai conseguir. Vai pegar. Já tomou o DS, né? Sabe que agora aí pode pegar tranquilo. Mas... Precisava sair, acho que, mais um gerador aí por essa... Como é... Eles especificamente estão jogando contra a Nurse, esse gerador tem que ser roxado. Achou quem ali... Não consegui ver quem que tá por aí. É a Caldetinha. É o de Matrix. Vai levar o primeiro hit aí. Vai acabar outra vez. Talvez não segure há pouco tempo, ué. De dois ou três rins serem concluídos. Nurse é o... O killer mais forte do jogo. E é exatamente isso que a Vanessa falou. É difícil você ver uma Nurse, por exemplo, de Noed, né? Uma Nurse de Noed Out. É bem complicado mesmo. Eu acho que ele já vai fazer o túnel. Conseguiram aí terminar o terceiro gerador agora. Até agora, pelo menos as duas pessoas que morreram não estavam com Extra, né? Então, acho que a partir do próximo gancho aí o Vandy vai ter que cuidar que pode ser que alguém esteja com Extra. Eu acho bem difícil sair mais gerador nesse pesado aí da partida em si. Até porque é Nurse. Ela tem um controle muito bom de... Mas é bem complicado sair mais um gerador, acredito. Esse 1v2 aí é complicado porque a Nurse, né? Mesmo esse mapa sendo um mapa grande, né? Ela consegue patrulhar e sempre vai estar uma pessoa em Chase e uma pessoa só forçando o Gen. Vamos ver se o time da Ohana aí vai conseguir terminar mais um gerador. Eu acho bem complicado, mas... Tudo pode acontecer, né? O Vandy viu que esse Gen aqui estava bem avançado. Vai tentar ficar por aqui pra ver quem estava... Já achou ali o Steve. O Steve é o Parcival. Achou ele que estava comitando esse Gen. E o Lulu tem que estar em outro gerador. Nossa Senhora! Foi bem pertinho esse Hit. Passou ali... Mas agora eu acho que ele não segura muito não. Acho que agora ele cai. Nossa Senhora! Rushou agora esse... Esse Hit ali na pontinha da espada ali pra pegar. E acho que agora vai ser bem difícil aí sair mais um Gen. Acho que vai estar indo aí pra um 4K 2 Gen Up pro time da Asfixia com o Vandy e com a sua Nurse. É sim. 4K. Deu o Dead Hard. Muito bem usado o Dead Hard ali pelo Lulu. Se o Parcival tiver um break ainda, quem sabe o pessoal ainda tenha uma... Uma chance, né? Entrou no armário. Nossa! Acabou... Tomando o Cat. Errando acho que o tempo pra sair ali. Preferindo aí ficar olhando a barriguinha da Nia ali. Tá dando aquela admirada. E... Tinha a libertação. Aí bateu no Mendy e sabe que não vai tomar um DH, né? Vai comitar no Lulu aí. E o Parcival deve estar tentando se esconder pra um lugar assim, mas... Derrubou o... Achar o Parcival. É. Não vai conseguir achar aí o Parcival acabou morrendo no... Libridout, né? Então, o Wandy aí teria ainda mais 5 pontos da... Da morte do... Do Parcival, mas vai acabar ganhando só um pontinho, né? Com mais pontos de cada grupo. Já tá arrumando as 7, né? Precetando as Treppes tudo direitinho. Bonita essa arma do Trepper. A gente nunca vê Trepper, então a gente nunca vê as armas dele como que são, né? O pessoal já sabe aí que ele tem intervenção corrompida. Por enquanto é a única porquê que eles têm notificação. Informação, né? Vai por uma Trepper aqui na janela. Dá aquela quebrada no loop da Sheck. Duas pessoas aqui fazendo o Gen. Já achou aí o Dimatrix. E o Itashiro que estavam fazendo o gerador. Vai tomar primeiro hit já, né? Vai comitar, vai comitar aí no Dimatrix. Foi pra um lado, alguém tava acho que pegando o Gen. Lá ele resolveu vir pro cantinho. Eu vi que a... Que a Rebeca tava baixando. Ah, não tem bem ali. Ela só tava acho que indo. Ele não quis dar um sedex pra ela e voltou aqui pro cantinho. Não, ela tava ali pra fazer o sabotas. Por isso que ela tava abaixadinha. Ai, eu digo a falha achada do sabotas. Mas tinha outro. Eu falei, o que que a Rebeca tava fazendo agachadinha aí? Primeiro gancho da partida aí pro time da asfixia. Dois pontinhos aí pro time da asfixia. A Rebeca tentou um sabotas ali, mas tinha outro ganchinho ali. Quase deu certo. E vai comitar na Rebeca agora. Vai comitar na Lulu. No Lulu aí, Lulu de Rebeca. Vai botar a trap na janela, né? Quase. Hum, quase a Lulu cai naquela trap, viu? Por pouco, né? Levou o primeiro hit aí agora. Primeiro gerador pronto. O time da Ohana. Agora eles já tem a notificação aí também do... Deadlock, né? O Lulu já passou pelo gerador fechado. Então já sabem do... Da intervenção aí do Deadlock. E tá comentando aí no Lulu. Colocou a trap ali pra obrigar o Lulu a sair daí do loop. Nossa, muito bom esse hit, viu? Deu mais de jogos ali no Lulu. Conseguiu derrubar aí mais dois pontinhos pro time da asfixia. Vai do basement? Ai, meu Deus. Mais uma pro basement. Essa aí vai ficar pra entidade também, viu? Mais um basement aí. Será que o time da Ohana vai fazer o save do Lulu? Vamos prestar atenção agora. Já tem uma trap na janela. Vai colocar uma aqui na... Na pallet. Não tem trap. Será que vai pegar a outra trap pra pôr na outra porta? Com certeza. Aí eu pegaria. Pegou. Já vai colocar a outra trap ali, ó. O que é isso? Claudete tava... Desarmando a trap. Desarmou a trap da janela? E tá ali desarmando a trap da pallet. A Claudete é audaciosa. Tava ali. Tentando. Tentando. Se cair uma criatura dessa nas minhas públicas, eu pegava e tudo não elava. Mais um gerador segundo. Gerador aí pronto pro time da Ohana. Dois ganchos aí. Vai campar aí o struggle do Lulu, né? Colocou as traps ali. Tava cuidando pra Claudete. Que é o de matriz aí. Não tirar as traps. Vai voltar a ver se alguém tentou passar. Não vai desarmar, não. Não passou ninguém. O Steve tá bem tranquilo ali fazendo seu gem. O Lulu pegou a struggle. Eu acho que agora a Claudete vai tentar. Será que a Claudete passou? Ó! Ó lá, tô falando que é ela. Essa nojita. Essa nojita. Passou a Claudete. Ele desarmou a trapzinha ali. Ela ficou machucada quando ela desarmou a trap? Não, o Vand tinha dado a porrada na cara dela. Ah, eu não vi. Olha o BN. Não pode? Não, não pode. Não pode. Pulou ali. Vai largar a Claudete aí. O Vand vai olhar se ninguém tá passando pro save do Lulu. Já viu que o Steve voltou pra aquele gem. Terceiro gerador aí pronto pro time da Ohana. Mais dois pontinhos aí pro time da Ohana. Essa, essa, Claudete. Tá um nojo. Achou aí o Tashiro machucado. Lulu foi de basement aí, mais um, literalmente, né? Tava, foi de basement, mais um pontinho aí pro time da Asfixia. Pra cair canto de mapa, eu acho que ele tá conseguindo o tempo pra fazer o gem, viu? O Tashiro aí vai pro seu primeiro gancho, mais dois pontinhos aí pro time da Asfixia. Já viu o Steve ali. Nossa senhora. Coffee Brine. Nossa, ele tem... Ele vai em lugar. Ela vai comitar com a vida? Eu acho que... Vai comitar com a vida. Não, não vai urgente que ela não... Que fofinha, não é mesmo? Novo, né? Sumir. Opa, Vandy. Foi fofinho, foi fofinho. Ele quis passar. Desse jeito. Ele quis fazer. Espera aí. Vandy tá querendo pisar aí na... Na strapzinha. Já pegou, né? Vai pegar aí. Vandy vai garantir 4K. Dois gem ups aí pro time da Asfixia. Vai garantir, então, mais 22 pontos pro time da Asfixia. Contra. 47 do time da Ohana. Muito bem jogada aí pelos dois times, né? Os dois...